Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Piotr e sejam todos bem-vindos à oficina de Marcenaria Amadora. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo de construção de um espelho decorativo. Para isso eu vou usar esse espelho redondo aqui, olha que bonito. E para decorar o espelho, eu vou colar aqui nessa face brilhante do espelho uma madeira. Essa madeira aqui é uma madeira pequiá, uma madeira orgânica. Então eu vou aproveitar bastante essa borda aqui que está bem bonita para fazer a decoração do espelho. E além disso eu vou fazer também o processo de instalação desse espelho na parede. E aí muita gente pensa, poxa é fácil, é simplesmente chegar e furar a parede e pendurar o espelho. Só que assim pessoal, vai um pouco além disso. Eu vou trabalhar em uma parede de porcelanato, então é uma parede delicada. Você até pode furar o porcelanato, só que aí vem algumas preocupações. Você pode lascar o porcelanato, ou dependendo do furo que você for fazer, você deixa a peça frágil e ela pode trincar. E também tem um grande terror de todos os instaladores, sejam amadores, robistas ou profissionais, que é furar um cano que pode estar atrás do espelho. Já que eu vou instalar ele em uma área que passa canos, então isso é um grande terror. Pode ser um cano de água, pode ser um cano de eletricidade, então é isso que ninguém quer. E pra isso pessoal, eu vou usar alguns adesivos da Titebond, porque a Titebond traz as soluções pra esse tipo de problemas e desafios que a gente tem dentro da oficina. Então acompanha aí mais esse passo a passo de marcenaria amadora. E essa primeira etapa, que é a etapa decorativa, eu vou trabalhar um pouco essa madeira, que ela está bruta, né? Então a superfície dela aqui não está tão lisinha. E depois eu vou fazer um corte acompanhando a circunferência aqui do espelho na madeira, tá? Porque ela vai ficar aqui nessa parte de baixo. E também, claro, vou trabalhar aqui nas bordas, pra deixar ela com acabamento bem bonito, antes de fazer a colagem. Eu já fiz o lixamento aqui da superfície da tábua, de ambos os lados. Aqui na parte de cima, eu comecei com uma lixa 80 pra tirar algumas marcas mais grossas. Depois eu fui pra lixa 180 e finalizei com a lixa 220, tá? Conforme for no final, depois a gente passa mais uma lixa mais fina só pra dar um acabamento. Bom, eu vou partir agora pra fazer o corte da tábua aqui na circunferência do espelho. Existem algumas formas que você pode usar, algumas técnicas pra fazer esse corte. Uma delas é colocar o espelho, traçar uma linha e fazer o corte com uma tico-tico e acertar na lixa. Eu vou fazer uma técnica um pouco diferente. Eu vou cortar um gabarito usando um MDF de 6mm, aqui seguindo a mesma circunferência do espelho. Vou trabalhar nesse gabarito mais fino pra deixar ele com uma cópia idêntica do espelho. Vou fazer um corte bruto aqui na tábua usando a serra tico-tico. E com uma fresa rolamentada na tupia, aí sim eu faço a usinagem pra deixar o acabamento perfeito seguindo o gabarito. E com uma fresa rolamentada na tupia, aí sim eu faço a usinagem pra deixar o acabamento. Eu já fiz o corte bruto aqui da tábua, levemente por fora da linha, porque agora eu venho com o processo final de usinagem pra deixar a circunferência do espelho exatamente na circunferência da tábua. Pra isso eu vou usar o gabarito que eu cortei, que está exatamente do tamanho do espelho. Então como é que funciona? Eu vou juntar essas duas peças usando fita dupla face, porque depois eu vou precisar descolar. E a borda da madeira, ela vai ficar pra fora da borda do MDF, já que eu cortei um pouquinho a mais. E aqui eu vou trabalhar com o esquema de fresa rolamentada na tupia. Essa é uma fresa que ela tem um rolamento aqui no topo. Então o que acontece? Conforme eu encosto a madeira aqui, a fresa ela vai fazer a usinagem da madeira até que o rolamento encoste no meu gabarito. E assim conforme eu vou passando, eu consigo transferir exatamente o corte do gabarito para a madeira. Então vamos ver como é que funciona. E assim conforme eu vou fazer a usinagem da madeira. Deu uma conferida aqui na borda e ficou muito bom, tá? Usando esse processo de cópia com a fresa rolamentada, ele fica perfeito. Poderia ter cortado na tico-tico e ter lixado já direto na madeira, mas eu quis deixar um acabamento um pouco diferenciado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arredondar essa face de cima aqui na tupia. Mas o que acontece, pessoal? A hora que eu fui fazer a usinagem aqui, a madeira acabou lascando, tá? Então ela tinha uma trinca aqui. Quando a gente trabalha com madeiras com desenhos orgânicos, é isso mesmo, tá? Então se eu usar o mesmo processo, a mesma técnica com a fresa rolamentada, né? Para fazer o rodendamento aqui da borda, eu vou ter problemas por quê? Porque a fresa ela vai perder a referência, porque o rolamento ele vai entrar mais para a madeira. Então qual a técnica que eu vou usar? Eu fiz um gabarito aqui de MDF, rapidinho, fiz um furo com um bit Fostner de 30mm, encaixando aqui na fresa, praticamente eu vou eliminar a função do rolamento, mas mesmo assim ainda tem uma guia para fazer o arredondamento, tá? Então por aqui a fresa pode ser que até toque na madeira, o rolamento até toque na madeira, mas aqui quando ela perder a referência, aí sim o meu gabarito aqui entra em funcionamento e eu consigo arredondar. O que pode acontecer, pessoal, é como essa borda lascou, aqui na parte de baixo pode ser que apareça uma abertura e dê até um certo brilho na parte do espelho, vai revelar um pouquinho a parte do espelho, mas aí fica um toque especial nessa peça de decoração. E aí 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 O acabamento ficou muito bom O arredondinho aqui Até o lascadinho aqui embaixo acabou não atrapalhando o processo Eu dei uma lixada usando esponjas abrasivas, tá? É muito bom, principalmente quando você tem superfícies curvas ou superfícies irregulares como essa aqui Antes de fazer a colagem dessa peça no espelho, eu vou terminar o processo de corte que eu tenho aqui, porque você precisa estar com a oficina limpa, né? Senão você acaba prejudicando o processo de colagem e também do acabamento que eu vou dar aqui nessa madeira Eu já vou trabalhar no processo de fixação desse espelho Uma alternativa é você colar o espelho direto na parede Então os adesivos que eu vou mostrar aqui, eles conseguem fazer isso Mas eu vou fazer um suporte removível Então assim eu consigo colocar o espelho e consigo tirar a hora que eu quiser Para isso eu vou usar o que a gente chama de mão amiga É um sistema de suporte muito forte usado para o pessoal pendurar painel de TV, cabeceira de cama E como que ele funciona? Eu vou pegar aqui uma ripa de madeira Essa ripa aqui ela tem aproximadamente 1,5 cm de espessura O comprimento dela tem que ser um pouco menor que a peça E eu vou fazer um corte de 45 graus aqui na longitudinal Então como é que funciona? Uma peça vai fixada na peça que a gente vai pendurar E a outra na parede E assim fica o encaixe muito forte Na parte de baixo também Eu costumo fazer uma colagem de uma peça com a mesma espessura Porque a mão amiga sustenta a peça aqui na parede E a outra só para não deixar a peça ficar bamba aqui na parte de baixo Então vou realizar os cortes antes de trabalhar no acabamento e na colagem Eu já dei o acabamento aqui na madeira na parte da frente Porque na parte de trás eu vou colocar o adesivo Eu usei selador em spray que seca super rápido E depois passei verniz semibrilho acetinado Você pode usar outros produtos também Mas dê preferência para os vernizes Se você for instalar o seu espelho numa área úmida No banheiro, no lavabo Porque gotículas de água podem manchar a madeira Se você deixar só na seladora E também passar cera Porque são produtos que não são resistentes à água E para colar a madeira no espelho Eu vou usar esse adesivo aqui da Tite Bond O interior e o exterior Esse é um adesivo que serve para vários tipos de materiais Como a maioria dos plásticos Espelhos, que é o nosso caso Espumas, EPS, madeira, MDF, drywall, cerâmica, granito, metais e concreto Então é um adesivo bem versátil para vários tipos de materiais E como que eu vou aplicar? Primeiro pessoal, você precisa limpar bem as superfícies Do espelho, principalmente tira as gorduras Passa um paninho com álcool Deixa bem limpinho mesmo Porque senão o adesivo não adere Na madeira a mesma coisa Tira todo o pó A gente trabalhou com lixamento Então é ideal que você passe um ar Passe um paninho também Para deixar a superfície bem limpa Para usar esse adesivo Você vai precisar cortar aqui a ponta Do tubo Esse bico aqui, ele já tem um furo Mas você pode cortar com um ângulo Para facilitar a aplicação, se for o caso Ou cortar aqui mais para perto do tubo Para você ter a maior vazão de adesivo Aqui dentro tem um lacre Então você usa a própria ponta do tubo Para fazer a furação Depois você encaixa o bico aqui Esse adesivo, para que você aplique ele É necessário que você tenha esse aplicador aqui É um aplicador super simples de encontrar E você encaixa o tubo aqui dentro Para fazer a aplicação E como que você aplica? Eu já fiz algumas marcações Aqui no meu espelho Coloquei algumas fitas Então essa aqui é a área que eu vou aplicar E com o aplicador Eu vou passando o adesivo no formato de cordão Que é uma linha Um cordãozinho mesmo Você vai fazendo zig-zag Até preencher a superfície Você deixa um espaçamento De 2,5 cm das bordas Porque é a hora que você colocar a peça Para que o adesivo não transborde O adesivo interior e exterior É a minha escolha para esse projeto Pois tem uma fórmula especialmente desenvolvida Para não atacar espelhos, plásticos, espumas e EPS Não tem tolueno Que é uma substância tóxica É recomendado também para a colagem Da maioria dos materiais de construção em madeira Oferece uma excelente resistência à água Então posso confiar Utilizando em um espaço úmido Como o meu lavabo Como esse é um espelho Então não é possível usar grampos Eu coloquei minha bolsa de ferramentas Que é bem pesada Então dá uma pressão aqui Para manter as duas peças juntas Eu vou aproveitar e usar o mesmo adesivo Interior e exterior Para colar a mão amiga aqui na parte de trás Só lembrando que o ângulo de corte Ele fica pelo lado de dentro Porque aqui vai ser encaixado E vou aproveitar e colar também Esse calço aqui lá na parte de baixo A parte de construção do espelho está praticamente pronto Agora nós temos que aguardar o tempo de cura Do adesivo interior e exterior Que é de 24 horas E nós temos que respeitar esse prazo O que eu vou fazer? Eu vou partir para a instalação Que é colocar a outra parte da mão amiga Lá na parede no porcelanato Para isso eu vou usar o adesivo Heavy Dut Esse adesivo aqui Ele cola madeira, metal, pedra, granito, concreto, cerâmico, USB, drywall Então ele é ideal para trabalhos pesados Ele substitui pregos e parafusos Então onde eu vou colocar essa peça aqui Passam canos por trás Então eu não quero correr o risco de fazer um furo Estragar o porcelanato Ou até mesmo furar um cano O procedimento é o mesmo De preparação do adesivo Então você corta a ponta aqui Rompe o lacre usando o bico Rosqueia Coloca a bisnaga no aplicador Aplica com o cordão E coloca a peça onde você tem que colar Só lembrando pessoal Que lá eu vou fazer uma colagem na vertical Essa peça aqui ela é leve Então eu vou fazer a aplicação do cordão do adesivo Colocar na posição que eu quero segurar um pouco Porque o tempo de pega Que é aquele tempo que dá aquela grudadinha Ele é bem rápido E depois eu vou colocar algumas fitas Já que lá na parede eu não tenho como colocar grampos E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí pessoal, projeto realizado com sucesso, um método de construção bem limpo, um processo de instalação muito fácil de fazer e mais que isso, tudo muito seguro. Porque esses dois adesivos aqui resolvem os principais desafios que a gente tem dentro da oficina no processo de construção e também de instalação. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau. 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 Tchau.